Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar início a uma nova série aqui no canal, Lego City! Esse game da Lego é muito divertido, galerinha! O nosso personagem principal é esse carinha aí, o Chase McKay! Ele é um super policial, muito legal, galerinha! Além disso, esse game é parecido com GTA! É tipo um GTA da Lego! Essa versão do game é remasterizada, galerinha! Nossa, os gráficos estão muito mais bonitos! E eu quero aproveitar o início desse vídeo para agradecer de coração a toda a equipe da Warner Bros. Brasil Games! Estou muito feliz por mais esse presente que vocês me deram! Eu deixo registrado aqui o meu muito obrigado de coração! Valeu Warner Bros. Brasil Games! Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Warner Bros. Brasil Games! Não esqueçam de passar lá no canal deles! E não deixem de dar aquela voadora no like! O canal da Warner Bros. Brasil aqui do YouTube é muito legal, gente! E agora vamos para a gameplay! Vem comigo, galerinha! A warm welcome to all you listeners who've just tuned in! You're listening to the sizzling sounds of Lego City Radio! And let me tell you that the forecast for today is hot, hot, hot! Who's the thing, baby, you love me now, baby, I'm sure? And I just can't wait till the day when you knock on the door? Now I'm walking on sunshine! There she is! Lego City! I'm walking on sunshine! It's been two years since I was sent away, but it made me a better cop. A smarter, faster cop. Ah! So what brings you back here, Chase McCain? An old acquaintance. A promise to keep. A debt of honour to be repaid. I meant business or pleasure! I have to fill in your paperwork. Maybe neither. Maybe both. Yeah, I really do have to tick one of the boxes. No! Don't worry! I'll buff right out! My love will go on! And with the skill of an old sea dog, I slide her smoothly into port. And what brings you to Lego City, young lady? Uh, this boat? Ohhhh! Triddle pants! Mayor Gleeson! Thank you so much for coming back, Chase. I know it can't have been easy for you. I had to get a new passport. I was referring to you leaving under a cloud, but... okay. I'll get straight to the point. Rex Fury has escaped and is at large in Lego City. What?! Is Natalia okay? Natalia's fine. She's still in witness protection. I have to speak to her. I'll get you her number. But if you really want to protect Natalia, find Rex Fury and bring him to justice. Again. Chase, this city is in the grip of a crime wave. Really? Yes! Look! Hey! And I'm certain that Rex Fury is behind it. You're the only person I trust to stop him, Chase. Get to the station and get me, Rex Fury. Capítulo 1. Novos rostos e velhos inimigos. Já estamos aqui com o personagem principal. O Chase McKay. Caraca, gente. Que legal. Olha só que legal a viatura de polícia, gente. Ei, você. É você mesmo que está aí assistindo o vídeo. Você está gostando? Tá achando legal? Então dá uma voadora no like. Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho. Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo meu muito obrigado de coração. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder continuar acompanhando as séries. Se inscreve aí, galerinha. E não esqueçam de ativar o sininho do YouTube para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vamos até a delegacia do Lego City. Nossa, ela tem nitro. Caraca, que legal. Minha nossa. Muito da hora. Uhul. Caraca, ela pula. Nossa, eu posso ligar a sirene, gente. Vamos que vamos. Estou com a sirene ligada. Logo estou em ocorrência. Opa, deixa eu estacionar aqui a viatura. Calminha. Pronto. Estacionei aqui. Bem legal. Opa, dá licença, carinha. Ah, as pecinhas já estão quicando. É só montar. Desbloqueamos aqui a cabine de disfarce. Legal. Ah, entendi. Ah, que legal, gente. A gente pode selecionar disfarces aqui. Nossa, tem que ter 10 mil para comprar o primeiro disfarce. Nós não temos dinheiro ainda. Eu quero é ver chuva de likes nesse vídeo. Opa, calminha. Deixa eu voltar aqui. Ah, entendi. Nossa, eu posso trocar de roupa também. Que legal. Vou deixar a primeira roupa mesmo. É, galerinha. Vamos que vamos. Opa. Vou ligar a sirene. Uhul. Uhul. Olha o nitro. Caraca, que velocidade ninja. Uhul. Ha, 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 ha. Nossa, bati a viatura. Xii. Ha, 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 ha. Chegamos na delegacia de polícia. Tipo GTA. Muito da hora, galerinha. Muito da hora, galerinha. Não. Eu estou bem, obrigado. Eu sou Frank Honey, por exemplo. Eu sou Frank Honey, por exemplo. Chase McCain. Chase McCain? Você é um legend! O que é verdade que você trouxe Rex Fury? Eu sou parte da equipe. Um... Deputy Dundee made the actual arrest. E eu não sou um legendário. Eu sou an ordinary cop. Just like você, honey. WHOA! Bom, talvez não só como você. Então, você quer me mostrar a sua nova station? É meu honor! Eu vou esperar por você... ...inside. Ok. ...inside. Hello? Natalia. Chase? Sim, eu sou eu. Você está bem? Charged! O que você acha que você está fazendo? Você não pode me chamar. Eu estou em proteção de proteção. Proteção de proteção? Eu estava preocupado. Rex está fora. Eu pensei que ele poderia vir depois de você. Eu sei, mas ele não é depois de mim. O ministro de polícia mesmo me disse que Rex lede a cidade. O que? O ministro me disse que ele ainda estava aqui. O que? Eu... Uh... Sim. Eu só quero garantir que você está segura. Você é a razão que eu me engano em primeiro lugar. Onde você está? Eu não estou dizendo isso. Natalia, se você for percepção, por favor. O hospital de Mercy Heart? Não! Sim. Mas não se preocupe de vir aqui. Porque se Rex puder vir por mim, eu não estou ficando autouramente. Rex. Pronto, galerinha Nossa, olha os carinhas trabalhando Que legal Caraca Vamos consertar aqui, galerinha Xiii Tenho que montar aqui também Opa, deixa eu pegar a moedinha azul Legal Agora é só montar aqui Nossa, que legal A gente pode quebrar as coisas aqui Olha só Olha o bebedouro de água Eu sempre quebrando os bebedouros Xiii Xiii Caraca, quebrei Deixa eu montar Olha só que bacana Gente Montei um carro de polícia É, ganhou um bloquinho dourado Que legal Nossa, tipo um touro mecânico Gostei Ah, o carinha está limpando aqui Vamos pegar o elevador O que é? 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 O que é o geral? O que é? O que é ? O que é? O? Os macias Esse chefe de polícia é muito bravo. Minha nossa. Vamos que vamos. Legal? Vamos voltar aqui. É especial. Vamos lá. Vamos encontrar um uniforme. Tivemos uma entrega esta manhã, então tem que haver uma em algum lugar. Caraca. Quando eu comecei, eu tive que usar um hand-me-down de um outro ofício. Eu parei um bebedouro aqui. Vamos lá, galerinha. Eu quero um uniforme. Tem uma galerinha aqui treinando. Que bacana, gente. Vou andar aqui na esteira. Vamos de novo. Vai, Chasey. Corre, carinha. Nossa, ganhei algumas manhinhas. Legal. Deixa eu ver. Tem um carinha aqui fazendo polo e chinelo. Olha só. Muito bacana. Vamos malhar aqui. Vai, Chasey. Força, carinha. Isso. Força. Ele está aí malhando o peito. Vai. Força, carinha. É. E agora eu vou nessa outra máquina aqui. Força, Chasey. Força, carinha. Três. Força. Quatro. Cinco. É. Olha aí. Vai ficar forte, hein? Olha essas pecinhas, gente. Além das moedinhas aqui nesse jogo, a gente pode coletar essas pecinhas. Legal. Opa. Deixa eu vir aqui. Vou quebrar tudo. As pecinhas já estão quicando? É. É só montar. É. Peguei o uniforme. Muito bacana. Olha aí. Que legal. Uniforme policial, gente. Caraca, galera. Que legal. Ele agora está com seu uniforme de polícia. Nossa, que legal. Estamos conhecendo a delegacia. Pronto. Já quebrei muita coisa aqui. Nossa, cadê o carinha? Opa. Ah, tenho que ir aqui. Ah, nós vamos se armar. Legal. Vamos pegar a arma. Ali, você está lá? É você, Frank Coni? Dê-me um minuto. Isso é a requisição de descobertação. A pessoa que trabalha é chamada. Ali, o que é? Oi! Ah! Oh! Eu não sabia que você estava aqui! Você acabou de me falar. Oi, eu sou Chase. Sim! É o cara que você me disse! CHASE MCCAIN! Bem, é bom conhecer você, Chase McCain. Meu irmão Duke me disse tudo sobre você, e o caso de Rick's Fury um pouco atrás. Oh, sim? Não se preocupe. Algunos de nós no estacionais sabem que você fez o verdadeiro trabalho sobre isso. Pheu. Ahem. Esse é um comunicador de polícia. Ele faz tudo que o meu telefone fez e mais mais. Inclusive mantendo-me adiante com o que você está fazendo. Você precisa conectá-lo para o meu computador no lobby antes que você possa usar. Você acha que você pode ajudar Chase a fazer isso para mim, amor? Ah! Boa noite! E eu lhe darei uma chamada quando você estiver conectado, Chase. Pronto, galerinha. Pensei que eu ia pegar uma arma aqui. Mas, pegamos um tablet. Vamos lá! Eu estou pegando o elevador. Aqui, Chase. Vamos! Vamos! Use o computador principal! Comunicador conectado. Updating. 1% completo. Ah! Ah... Progress bars. Hey! Frank! Someone needs to wake the chief up. Someone needs to wake the chief up. I work too hard. Well, I'm not waking him up. He'll fire me again. Eh! I didn't want to get briefed on Rex Fury anyway. You still got the key to his office? It's right here in my hand, isn't it? No. Oh. Then I've lost it? 100% complete. I'll help you find it. The sooner he's awake, the sooner I can start doing actual police work. Thanks! I think I lost it upstairs! Nossa! Nós vamos ter que acordar o chefe! Hahaha! Ah! Tem uma mensagem! Legal! Deixa eu ver aqui. Hey, Chase! Você tem o computador trabalhando! Sim! Mas agora eu tenho que ajudar o Frank a encontrar uma clave que ele perde. Sem problema! I updated the software on your communicator and enabled its scanner. Its screen will show you stuff you wouldn't be able to see otherwise. Like ghosts! Haha! I told you! That was your reflection, Frank! Thanks, Ellie! I'll never forget his weird, googly eyes! Woohoo! Legal! O que é isso? Olha só! As policiais comendo! Legal! Tchau! Encontrei! Hey! You found it! I'll let you wake them up! I've got some important work to do! Video game time! Woohoo! If you're looking for donuts, then they're in the chief's office. Well, they were! Shiii! Come on! You have to give the briefing! Wake up! Don't wanna! Acorda aí, chefe! Acorda aí, chefe! Eu acho que ele não vai gostar de ser acordado, não! Hahaha! Deixa eu quebrar isso aqui! Agora é só montar! Agora o chefe vai acordar! Hahaha! Uh! Who's that? Uh! I was just resting my eyes, and my arms, and my legs! Oh! Uh! It's you again! Fine! Briefing room! One minute! Todo mundo pra sala de reunião! Vamos que vamos, galerinha! Hahaha! Hahaha! Come on! Settle down, people! Hey, Harry! How many coffees have you had? Yeah, I know what you're thinking. Did I have six shots? Or only five? Well... Okay, you've had enough. Right! I'm gonna take this from the top! The mayor thinks we should be looking for this man, Rex Fury. He's a giant! Rex somehow escaped from Albatross Island three months ago. Although we still have no idea how, but that's not important. What is important is that you can't jump... So make a note of that! Nem deu pra ouvir! Hahaha! Now, Rex Fury has been a habitual criminal since he was six years old. Good heavens! At that age, he would've still been in preschool! Elementary, my dear fellow. We got our break when a secret witness came forward. Well, secret until somebody accidentally gave their identity away! O que que é isso?! his other mistake was in doubting the ability of the man who finally arrested him! Me! If Rex is behind the crime wave, then he needs to be back behind bars. So, to help catch whoever's behind it, I've had security cameras installed at key locations. The museum, Forrest Blackwell's mansion, and, of course, the banks. What the... Briefing's over! Everyone get to the bank! Oh, uh, just one more thing, Chief. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! You ready to fight some crime, Chase? Remember, even though there's a crime in progress, we still have to drive responsibly. Of course. Last one there has to buy all the Chief's Donuts for a month! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! At theные 2, 2, 3. Bem galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.